Salve amigas do meu canal, muito bem-vindo para mais uma visita. Estamos em Poços de Calda, visitando o Museu Histórico da Natal. Desta vez eu separei apenas os relógios do canal. São muitos relógios com embalanças e telégrafos também. Saíram vários vídeos que eu vou fazer aos poucos. Este museu é muito bacana que existe em Poços. Nós estamos na Senzala, que é perdi a parte muito alegre dos animais. E vamos subir as escadas com o Alcácio e o Relógio. Eu espero que vocês gostem de crescer bastante o vídeo. Com carinho, muitos relógios e muitas coisas interessantes aqui no meu. Tenha um ponto com o seu vídeo. Com o seu compartilhamento do vídeo do canal. Participe do nosso canal. O canal é tudo para vocês. e para todos os seus filmes. Mais uma vez, mais uma vez. O que também é muito bem. Muito obrigado! E com a série de negócios. Que tal? Estamos juntos, galera? Vamo lá? Vamo lá. Vamo lá? 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 Bom... Não é isso que estou falando de um pedaço de arco, né? Não... É um pedaço que eu não... E minha outra paixão, eu volto. Não, tudo que é vector, ele faz assim. Isso é um contador. Vamos lá. Esse aqui é um extintor de incêndio E mais relógio aqui Nossa, que tapete gostoso Onde está o seu telhado? Onde está o seu telhado?